Na madrugada desta quinta-feira, uma galeria foi invadida, várias lojas arrombadas lá no bairro Vila Nova. Quem traz os detalhes, preste bem atenção, porque essa galeria fica de frente a um problema crônico aqui de Três Lagos, uma célula cancerígena. Albert, é com você. Vários comerciantes levaram um susto na manhã desta quinta-feira, quando chegaram para trabalhar em uma galeria que fica no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Pelo menos seis lojas foram arrombadas durante a madrugada, e os ladrões levaram vários produtos. A comerciante Natália Carvalho é proprietária de um espaço de beleza, e conta o que sentiu ao se deparar com o salão arrombado. É desolador, desesperador, né? Nós tentamos, como todo bom brasileiro, se reinveitar. Tem sete meses, né, meninas, que nós abrimos aqui, nós já estamos na área há muito tempo e nunca fomos roubadas. É a primeira vez que isso acontece, e é desolador, né? Além da bagunça, levar materiais que é de suma importância, né? Secador, chapinha, quer dizer, coisas que nós necessitamos para o trabalho mesmo. O que se sabe até agora? Sabe que hora que foi ou ainda está naquele calor de susto ainda? Não, aqui tem câmera, né? Mas o rapaz que vê a câmera não chegou ainda. Não sabemos ainda que hora, mais ou menos, foi, mas já é a terceira vez que entram, né? Agora, seguidamente. E é assustador para nós que somos microempreendedores, né? De acordo com informações dos lojistas, portas de vidros foram danificadas e os estabelecimentos revirados. Os comerciantes relatam que há dez dias foram alvos de ladrões no local. Nós estamos aqui numa loja de departamentos de bebidas, e essa loja não é a primeira vez que ela foi roubada em menos de 15 dias. Essa é a segunda vez, tanto é que na primeira vez foi um prejuízo de aproximadamente mil reais. A galeria fica em frente à rodoviária municipal e também da Praça da Bíblia, ponto conhecido na região por ser frequentado por usuários de drogas. O proprietário da galeria registrou o boletim de ocorrência de furto e câmeras de segurança poderão auxiliar na identificação dos criminosos. Outra comerciante, que possui uma loja na galeria, relata que é a segunda vez que tem um estabelecimento invadido por ladrões. Já é a segunda vez, só esse mês, que no mês passado roubaram aqui e agora de novo. Pelo jeito eles não conseguiram levar muitas coisas nossas, porque tem esse saco aqui, tem algumas coisas. Mas a princípio dá para perceber que levou algumas, mas não tudo. É uma sensação muito ruim, né? Nossa, terrível. Eu estava no trabalho e o Vicente me ligou para ver aqui que tinha arrombado a loja, que tinha arrombado outras lojas também. Nossa, uma sensação terrível. Uma dor no coração, que a gente luta tanto para ter as coisas aí. Dá para a gente ter uma ideia aqui? Quanto foi de prejuízo ou ainda não dá para calcular? Não, ainda não dá. Tenho que calcular mais tarde para parar, para ver tudo que eles levaram mesmo. A polícia militar foi acionada pelos comerciantes, mas até o momento os ladrões não foram identificados.